Está na cara de cada um o resultado da primeira meta batida. Mais do que isso até, o grupo retorna da etapa na capital ciente do crescimento em relação à primeira fase do Campeonato Mineiro. Está assimilando bem sim, como tu disse é um trabalho diferente, um trabalho de bastante cobrança e intensidade, como deve ser feito e a gente está colhendo os frutos, os jogos que a gente jogou no Campeonato Mineiro, a maioria a gente conseguiu se apresentar bem e eu acho que a tendência é melhorar. Pode melhorar tudo, rebote, defesa, ataque, pode melhorar tudo e nós estamos trabalhando por isso. Motivo a mais quem tem para comemorar é Gruber. Na volta à quadra para valer, depois de oito meses recuperando da cirurgia no tendão de Aquiles, o Ala passou com tranquilidade e com boas atuações em Belo Horizonte. Vive um momento tão bom que já está falando na emoção de mais um título mineiro no currículo. Mas já adiantou, fez a parte dele na recuperação e na volta aos jogos. E agora quer a força da galera na disputa do 14º título estadual. É bom, se puder encher o TC é melhor ainda, porque a vibração que tem lá, a energia que tem lá é muito boa para nós. Até nesses anos aí que eu joguei lá, sempre foi muito bom, então espero que continue assim, como foi no passado e esse ano nos apoie na final. Mas entre a classificação em primeiro lugar e a expectativa da decisão, tem muito a ser feito no cronograma do professor Arturo. E a certeza de que o grupo vai corresponder à altura desses compromissos. Vamos deixar tudo na quadra, vamos trabalhar forte. Vai ser um play-off equilibrado, complicado, tem um bom time. Mas nós vamos pegar o melhor do nosso time para tentar trazer o primeiro título, a primeira vitória para a UNITRI. Enquanto não define a data, o dia, o trabalho continua o mesmo, a mesma sequência, a mesma carga de treinamento, Arturo? O trabalho tem que crescer ainda mais. Estamos tentando crescer desde o primeiro dia. Agora temos mais duas semanas para preparar e conseguir que o time ainda fique mais encaixado. E acho que é muito bom para nós continuar trabalhando do mesmo jeito, que é o que nos vai dar os sucessos.